Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGAMER na área? Bom galera, é o seguinte, eu vou trazer um teste pra vocês de Fortnite aí, rodando na EX550, juntamente com as informações na tela da Macefter Band, que vocês podem estar olhando aí, né? Ali o nome e tal, a VRAM dela, o clock dela, o PNTG5400, temperatura, memória RAM ali e o DirectX e na frente o FPS, beleza? E o frame time embaixo ali, né? Então vocês estão olhando aí. Bom, o teste padrão que eu irei fazer pra vocês aí galera, o que que é? É um teste em 720p, 900p e por último Full HD, beleza? Nesse teste eu tô gravando com vocês no modo desempenho alfa, só que com algumas coisas ligadas ali no alto, entendeu? E o gráfico tá muito bom, velho, eu acho que fiquei... Como por ser um jogo competitivo, né? Eu acho que é recomendado melhor você tá jogando aí, ó... Pra jogar com bastante FPS, né? Olha o quanto FPS tá dando o Fortnite, velho, olha isso. Olha isso, mano. É isso que eu tô gravando. Ainda tá carregando ainda, espero terminar de carregar direitinho, né? E lá, lá, vamos nós, galera. Vamos nós testar essa belezura, como é que vai rodar aí. Lembrando que durante o teste eu vou mudando a resolução, tá? Pra vocês irem, então. Eu não vou testar no... Naquele modo construtivo, porque é mais leve, entendeu, galera? Assim é mais pesado. Quer pular um lugar onde não cai a gente, cara, mas é foda, mano. Nesse jogo, todo lugar que você cai tem gente, ó. E eu não conheço muito bem Fortnite, mas se eu morrer, a gente vai voltando aí, a gente vai tentando gravar, beleza? Não sei se eu tô jogando squad aqui, eu não iniciei a partida, a partida inicia sozinho. Parece que eu vi um cara caindo ali, ó. Ah, galera, 144, ó. Eu recomendo jogar no modo desempenho alfa, galera, porque... Porque aqui, ó, eu coloquei a distância de visão no época, né? Ó, pra você ver os inimigos, que é o mais importante, né? E sombras, anti-alize, efeito, processamento, essas paradas, galera, não é importante num jogo competitivo. Entendeu? Vocês não vão jogar com esses bagulho e tudo ligado. Então eu recomendo vocês jogarem na resolução do monitor de vocês, né? E rodar assim, entendeu? Porque assim é bem melhor, velho. Porque Fortnite é um jogo competitivo. Pra você jogar com bastante FPS, né? Então a ideia seria essa, cara. Jogar com bastante FPS aí pra poder... É... 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 Ficar melhor, entendeu? Mas não tem ninguém aqui, velho. Se eu acho uma arma, pelo menos, dá pra gente sobreviver, né? Olha lá, galera, batendo 200 FPS em alguns momentos, cara. Olha isso. Olha isso. Tá bom ou não, galera? Olha isso. Meu Deus, velho. Que plaquinha boa, hein, mano? Olha isso, mano. É... Na situação do cenário atual nosso, né? Que tá tudo muito caro, né? Eu acho que ela é a melhor plaquinha de custo-benefício pra galera... Pra galera que tá querendo um PCzinho barato aí, né? Galera que não tem condição de botar um PC muito caro. Lembrando que esse PC, galera, é o PC fraco. Porém, eu coloquei só uma placa de vídeo nele. Entendeu? Só que ele não é PC fraco quando ele tá com a placa de vídeo. Entendeu? Não tem nada a ver. Os testes de PC fraco vão continuar, galera. Só que... É... Eu irei fazer testes também com a gente 550, né? Só que vai ter quantidade menor de testes devido a ter baixas views. E a galera não... Assistir pouco. Se a galera tivesse baixas views, mas a galera assistisse o vídeo... Beleza. Mas a galera entra no vídeo e vai embora. Esse aqui não. Esse aqui tá tendo uma média de mais de 4 minutos por pessoa. Numa média, né? No geral do YouTube ali. Então tá sendo muito mais proveitor desses testes, entendeu? A galera, o PC fraco, eles entram no vídeo e vão embora. Então isso aí não é legal. O enganjamento no vídeo não fica bom, cara. Entendeu? Então isso aí prejudica demais, cara. Demais mesmo. A galera tem que dar valor, cara. Eu sou um dos poucos youtubers que traz conteúdo pra vocês. O conteúdo realmente gravado num PC fraco. E muitos de vocês não dão valor, cara. Não sei se vocês não assistem. Não sei se vocês não gostam, entendeu? Então aí eu fico perdido. Não sei se vocês não gostam. Ou a galera mesmo só gosta de entrar e ir embora, entendeu? Então fica bem difícil assim, velho. Eu achei bastante loot, hein, galera. Ah, 12 detalhes já. Eu nunca peguei uma arma roxa no coisa. A não ser outra vez que eu gravei agora. Mas é difícil pegar uma arma roxa, hein. Eu peguei porque eu matei um cara. Peguei um cara pegando um cara assim mesmo. Olha, tem 3 barulzinhos. Mas só vem merda. Olha, galera. Não dá uma travadinha, nada. Tá muito bom. Tava travando no início ali porque tava carregando o mapa, né? Quando no início tava que elas ficam travadinhas porque tá carregando o mapa. Isso aqui não tem nada a ver, sim, né? Depois que se carrega a gente tem que avaliar o jogo. E não dá pra ver os inimigos assim de longe, galera? Olha lá. Você tem essa visão no épico, ó. Se o cara tiver ali dá pra você ver ele, entendeu? Dá ou não dá? Bom, agora eu vou colocar agora em 1600 por 900 pra vocês verem como é que vai ficar aí. Beleza? Então vamos lá. Ah, e também uma configuração. Está se visando no épico. 100% escala de resolução. Desempenho alfa. Olha, 1600 por 900. Vamos ver que não mudou tanto. Aumentou o clock da placa, né? E olha como é que tá bom o FPS. É um jogo competitivo, galera. Então não tem por que a gente colocar gráfico. Colocar no Ultra. Essa parada aí, né? Até porque a placa não é pra eu dar no Ultra, né? Pra quem sabe configurar o jogo aí, tá ligado. Então eu tô querendo dizer. Entendeu? Tem lugar no Fortnite que eu nem visitei ainda. Deixa eu ter uma ideia. Ó, tem lugar aqui que eu não conheço. Tanto que eu jogo em Fortnite. Então isso aqui é mais... Só veja pelo teste mesmo, né? Ah, galera. Queria comentar uma coisa importante. No teste de GTA V, né? Depois que eu parei de gravar... É... O que eu posso falar pra vocês? O uso da placa foi pra 99% e o FPS dobrou. Não sei se foi algum bug. Tava rodando a 50, 60 FPS e 1080p, né? Mas na verdade tava rodando 90... Tava rodando a casa dos 90 FPS, né? Tava rodando a casa dos 90 FPS, galera. Sem gravar. Ó, deu algum bug aí que... Aconteceu isso aí, entendeu? Eu tô forte esses bots. Os bots não morrem, são invencíveis, velho. Outra vez eu morri pra bot. Aí, galera. 1600x1900, cara. Olha isso. Que beleza, mano. Lisinho, sem dar nenhuma travada. Plaquinha segurando muito bem pra galera que sofre com o PC fraco. Apesar que o PC fraco rodou esse jogo muito bem também, viu? Com 8GB de RAM. Com 8GB de RAM, rodou muito bem. Lembrando que o teste foi feito com 8GB, viu, galera? O pente de 8GB de RAM. Acho que é a barra. É o normal que a galera joga, né? O pente de 5800, né? O porcentagem dele, a temperatura ali. O pente segura muito... O pente com essa placa de vídeo fez uma combinação muito boa, galera. Vou pegar a visão de lá pro 6E, ó. O bagulho tá pegando, o bagulho tá pegando. Bora, galera. Chegar ali, colocar meu 80P pro 6E. Ah, galera. Pegaram uma cidade grande pra vocês verem, ó. Um já foi pra vala. Por que colocaram o bot no Fortnite, galera? Queria entender o porquê, velho. Vocês poderiam me dar a solução aí? Galera, se você quiser comparar, coloca o mesmo gráfico aí e tal. Pra comparar, deixa um comentário como é que eu dou no seu PC. Pra gente bolar uma ideia aí. Vou colocar agora o meu 80P. Pra vocês verem aí. Eu vou morrer aqui. Tem um cara correndo ali. Aí, galera. Coloquei meu 80P agora aqui, ó. Meu 80P. Tá aí. Mesma qualidade. Tava dando a mesma coisa. Tá vendo, galera? Deixa eu ter uns caras de longe lá, ó. 1080P. Ok. Vamos lá. 1080P. Eu tô dando mais de 200 FPS, galera. Olha isso. Mano, eu preferia mil vezes jogar assim Com gráfico bonito, aí vai de vocês Ah, esqueci do bagulho Ai, carai Ai, como é que faz? Ah, não viu, cara Sou ruim pra caralho Bom, galera, vocês viram que tem 1080p Ficou muito parecido com 1600x900, né Ficou muito bom mesmo Bom, galera Esse aqui seria o Fortnite com uns gráficos Bonitos, né Sem aquele desempenho alfa Pra vocês verem aqui, ó Só não coloquei no Ultra, porque a placa não segura no Ultra Próximo dos 60fps, né Deixei a distância da visão no Épica Restante tudo no Ultra Né Vocês podem ver aí, ó Desliguei a sombra Porque, vocês sabem, né, galera Eu tava usando quase 2GB de verran ali, ó É só pra vocês verem mesmo Como é que fica aí, cara Olha como o gráfico é bonito Não é Aí, ó 44fps Pra aqueles que gostam de ficar com o gráfico bonito E preferem menos FPS, né Então era bom a gente gravar Lembrando que tá em 1080p, viu Aí, ó Quer ver como é que rola tudo no Ultra? Então vamos lá Vamos colocar no Ultra só pra... Tirar a 2 de vocês aí Só pra vocês verem mesmo E esse seria o Votnat no Ultra na placa Com tudo no máximo em 1080p Não dá, né, galera? Essa placa não é pra rodar assim, velho Eu preferia 1 milhão de vezes rodar no desempenho off Agora eu vou colocar tudo no mínimo Pra vocês verem aqui, ó Né Só a distância de visão, né O que é importante Pós-processamento, tal DirectX 11 é melhor que o DirectX 12, viu, galera? Eu testei pra ver aqui Vamos testar só a distância de visão no época Vamos ver como é que vai ficar Aí, tudo no mínimo, né Aí Esperar um pouquinho carregar, né Como eu baixei o gráfico agora Você quer ser o desempenho alpha, né As alpha tá bonita Você pode ver que o desempenho alpha As alpha fica um pouco mais feia, tal Aí vocês vêem que vocês preferem jogar, entendeu? Aí 1080p, galera Ó, batendo 90 FPS Com o Fortnite Somente com a distância de visão no época, né Tá dando umas oscilações aí Mas é por causa que eu apliquei agora, né Eu apliquei agora a configuração O que é aquele bagulho ali, velho? Oxe, tô curioso agora Já, já o bagulho vai me pegar Mas é só um pouquinho de vídeo que eu tô gravando mesmo Ah, XP Não sei pra que que serve, mas vamos pegar Como é que pega isso? Já peguei? Lembrando que 720p e 900p vai rodar bem mais liso, entendeu? Bem mais lisinho aí Agora o jogo começou a ficar bom, né Agora tá mais lisinho 94 FPS, cara Olha isso, mano Desempenho normal do jogo, hein, galera Desempenho normal Sem aquele desempenho alpha Olhando bastante coisa na tela Pra vocês verem aí, ó 1080p, hein Tá bom ou não? Plaquinha é muito boa, velho Muito boa mesmo Recomendo, se você quiser tirar mais dúvidas Deixa um comentário sobre a placa aí Não esquece de acompanhar os outros testes que tem no canal aí Beleza? Tem outros testes que eu fiz aí também no canal Do Quad Warzone e do GTA V Online Vai tá no card pra vocês No cantinho direito ali em cima Onde tem um pontinho de exclamação ali Então vai tá ali pra vocês aí E eu espero que vocês tenham gostado aí Qualquer dica construtiva aí Que eu não tenha comentado no vídeo Deixa um comentário aí pra gente Trocar uma ideia aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Não quer deixar seu like Se você não é inscrito, se inscreve Se tá recebendo novos vídeos da X550 E é isso aí, valeu Até mais Até o próximo vídeo E fui! Tchau